Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. A leitura... Eu esqueci a ordem de novo. Mas aí eu vou ler aqui, vou mandar uma foto aqui, as outras duas ficam para a Hotmart ainda hoje, né, gente? Isso. Então, as outras duas a gente lê na Hotmart. Banda. Essa aqui é a Márcia Sartini. Sobre vários projetos desse ano de 2022, este espírito, ele entra neste ano em busca de merecimentos e de muitas mudanças. Determinou desde o mês de fevereiro, determinou desde o mês de fevereiro, numa virtude de alma, de tomar uma decisão de mudança e de agregar os novos caminhos. Em fases e em grandes merecimentos, é tudo o que vem buscando diante desse ano. É um ano em que toma as decisões novas, há uma sede muito grande de transmutar a vida profissional e, no amor, vem tendo as qualidades de bons pensamentos e também de impor. É um ano de muitas renovações, onde todas essas renovações a colocam agora, no segundo semestre, numa fase prática e merecedora. O ano passado foi um ano de muitas injustiças, porém engoliu muito angu com caroço, aonde deixou de falar, de impor, até mesmo para não ferir pessoas amadas. Esse ano ela entrou com muita clareza e também disposta a determinar a vida em todos os sentidos. É por isso que, na vida amorosa, ela tomará decisões claras até o final de agosto. Seria um 880 determinar os próprios caminhos e correr atrás dos próprios objetivos. A partir de agosto, mudanças e várias outras oportunidades que vai colocá-la dentro de um grande merecimento. De janeiro a maio foram meses bons, mas, ao mesmo tempo, nada tão concreto como será agora de agosto a dezembro. No lado financeiro e profissional, a decisão que tomou foi certa. Tanto que é que vai lhe trazer um resultado agora em agosto, muito bem satisfatório, banhando a tua vida e lhe fortalecendo em grandes vitórias. No amor, a prudência, porém o corrigimento, foi muito válido. Tanto que é que agora, em julho, lhe trará respostas viáveis e bem produtiva. Uma ótima filha, aonde teus pais se orgulham muito de tê-la como filha. A missão é a última reencarnação, aonde esse ano de 2022, aos próximos anos, traz em sua vida as qualidades e as essências positivas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti